Depois de cinco anos em silêncio, o Big Bang vai voltar a soar em Londres. O relógio passou por uma limpeza das mais de mil peças que compõem o mecanismo. O Big Bang de Londres vai sair oficialmente do silêncio no próximo domingo. O sino de quase 14 toneladas passou por uma limpeza completa, junto com outras mais de mil peças que compõem o mecanismo. Em agosto de 2017, uma multidão se reuniu em Westminster para ouvir as últimas badaladas do relógio. De lá pra cá, o Big Bang tocou poucas vezes com um mecanismo elétrico substituto. A última vez foi num funeral da Rainha Elizabeth em setembro. Mas neste domingo, os londrinos voltam a se reunir às 11 horas no horário local para ouvir mais uma vez o som do relógio. O carrelhão de quatro sinos volta a tocar a cada 25 minutos, enquanto o sino principal vai soar a cada hora, como aconteceu nos 158 anos anteriores à restauração.